Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está aqui, provavelmente você está buscando mais informações sobre o rei do Finicaps. Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência utilizando esse produto por 3 meses e vou falar se de fato ele funciona e se vale a pena. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, pois eu tenho uma alerta muito importante para te dar. Bom pessoal, eu estava muito acima do peso e isso estava mexendo muito com a minha autoestima. Só que eu já fui acima do peso, ou ainda é, sabe o quanto isso é horrível? Sabe aquele dia que você está na praia e sente vergonha do seu próprio corpo? Pois é, eu passei por isso inúmeras vezes e foi quando eu decidi buscar uma solução. Então foi quando eu achei o rei do Finicaps e resolvi entrar no site para saber se ele realmente funcionava ou se era só mais um produto fazendo promessas que não cumpria. Resolvi comprar o rei do Finicaps e fiz o tratamento por 3 meses. Eu estava pesando mais ou menos uns 80 kg e fui para 63 fazendo tratamento tudo certinho sem nenhuma interrupção. Eu tomava duas cápsulas ao dia, sendo uma antes do almoço e a outra antes do jantar. O rei do Finicaps ele é um produto que vai trazer para você inúmeros benefícios. Ele é um produto que vai ajudar a eliminar gordura a localizada. Vai reduzir o seu apetite. Além disso, ele é um produto 100% natural. Não causa efeitos colaterais para a sua saúde. É aprovado pela Anvisa. Já passou por testes e validações e tem uma eficácia comprovada. Inclusive eu tive um ótimo resultado com ele. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas passando pelo mesmo que eu passei. E assim como o rei do Finicaps me ajudou, eu tenho certeza que ele também vai te ajudar. E é claro que eu não poderia terminar esse vídeo sem antes dar um alerta muito importante que eu falei lá no início. Bom, com o sucesso do rei do Finicaps, muitas pessoas estão falsificando e vendendo em lugares como Mercado Livre, Shopee, OLX e em grupos de Facebook. Então você precisa tomar bastante cuidado para não acabar comprando esse produto falsificado e acabar perdendo seu dinheiro. Ou até mesmo acabar prejudicando a sua saúde. Pois o rei do Finicaps original, ele só é vendido no site oficial. Então para te ajudar, eu vou deixar o site oficial na descrição e no comentário desse vídeo. Enfim, eu peço desculpa se eu falei muito rápido o seu gaguejei, mas eu só estou aqui para deixar o meu depoimento e eu espero muito ter te ajudado.